Olá você, eu sou a Adriana Lira, sou terapeuta especializada em relacionamentos abusivos. No papo reto de hoje, eu vim falar sobre os adjetivos que a gente cospe como um dragão pela boca a respeito do narcisista. Fica aqui comigo, é rapidinho. Mas antes, rapidinho também, quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, acionar aí embaixo o sininho de notificação para que você sempre receba conteúdos como esse e vem. Vem fazer parte da família, vai dar tudo certo. Agora sim, bora para o vídeo. Eu venho observando e acredito que você também, a respeito da inversão dos conceitos e dos valores da nossa sociedade e tenho achado bastante perigosa. Vídeos que tratam de como devastar, como arrebentar, como destruir o narcisista. Um milhão de visualizações, 800 mil likes. Vídeos que tratam de como ressignificar a sua vida, como quebrar as crenças limitantes, como superar um relacionamento abusivo, como tratar os seus traumas. Meia dúzia de gente assiste esse tipo de conteúdo. Principalmente nas lives de relacionamentos abusivos, o que eu mais observo é que nos comentários dessas vítimas, cujo qual eu sou muito solidária, eu sou solidária, são vítimas feridas, mutiladas, com as almas assassinadas, sequestradas, esvaziadas de si mesmas, é a necessidade de adjetivar negativamente contra o narcisista, sabe? É filho disso, filho daquilo, malditos, desgraçados, são, gente. Eles são. Eles são tudo isso e muito mais. Mas se você já entendeu o que você viveu, se você está buscando conhecimento e já sabe que isso não tem salvação, esse não é o caminho mais adequado e mais assertivo. Adjetivar negativamente, emanar essas energias negativas, só potencializa as perversidades do narcisista. Ela empodera, dá poder a esses seres que por si só já são um mal em sua própria existência. Eu fiz muito isso. Fiz. Eu fiz, sim. E ganhei alguma coisa com isso? Ganhei. Ganhei, gente. Um catatau de doenças psicossomáticas. E como foi que eu me curei? Não esqueci. Mas como eu me curei? Como eu enfrentei e atravessei esse deserto? É muito simples. Entendendo e aceitando que o mal que está no outro não tem cura. Mas o que estava em mim tinha cura. O mal que está em você tem cura. E é por isso que eu te incentivo a buscar ajuda para atravessar esse processo. Busque ajuda dos teus amigos, dos teus familiares, de um profissional da área da saúde mental, não sabe como começar? Comece fazendo terapia. Acelera em 20 vezes esse processo e te dá um dedo que te aponta ao norte. E é por isso que eu quero te convidar a vir fazer terapia, a entrar em contato comigo e marcar agora, agora a sua sessão. Através do WhatsApp 219-9566-2220. 219-9566-2220. Ou então clica aqui embaixo no link do descritor que vai ser direcionado para falar diretamente comigo. Ah, e lembrando, você que assistiu o vídeo até aqui e que não se lembrou de se inscrever no canal, aproveita agora que está no finalzinho. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Era só um papo reto. Vai dar tudo certo.